Muito boa tarde, são 12 horas e 23 minutos, nós estamos iniciando a edição do Exija Seus Direitos ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado através da nossa querida Pan de Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Hoje o nosso programa é devido ao jogo Barcelona e Atlético de Madrid, o programa vai até as 12h45 e hoje nós vamos mostrar um caso inusitado de uma consumidora que foi até um salão de beleza para mudar o visual, mas a mudança não foi o que ela esperava e o que ela teria acertado com o salão de beleza. Ela procura o programa Exija Seus Direitos para denunciar a má prestação do serviço. Ao falar sobre o assunto, Darizes se emociona. Ele estava ótimo, que ia aguentar qualquer química que ele fizesse. Como toda mulher vaidosa em busca de um novo visual, esta recepcionista pagou 300 reais por um tratamento capilar em um centro de beleza, mas o resultado não foi o esperado. Ele aplicou botox no meu cabelo, entendeu? Mexe, você está vendo que não aparece nenhuma, entendeu? E está essa porcaria que está. Ao falar sobre o assunto, Darizes se emociona, pois, segundo ela, por causa do cabelo danificado, virou alvo de piada entre as pessoas. Eu estou muito chateada com isso, estou arrasada, sabe? Eu quero que resolva. De acordo com a consumidora, o cabeleireiro responsável pelo serviço teria aplicado um produto diferente do combinado. Botox capilar, utilizado no tratamento, tem alto poder químico e pode danificar os cabelos. Como destaca, este profissional com mais de 20 anos de experiência no ramo da beleza. Botox capilar é uma parte bem delicada, né, de tratamento de fios de cabelos. Porque se você não conhecer, você não vai fazer um ótimo tratamento. Então, precisamos estudar essa fibra. A coordenadora da CDC, Ali, tomou conhecimento do caso da recepcionista e fala dos cuidados que os consumidores devem ter na hora de contratar um serviço. Ele tem que cumprir o que ele ofertou, né, o que a gente chama de cumprimento forçado da oferta. Se ele falou que ia fazer determinado serviço, ele tem que fazer determinado serviço. Caso contrário, ele está atuando criminalmente em relação a isso. Pelos danos causados à consumidora, o centro de beleza responsável pela prestação de serviço poderá ser penalizado como manda a lei. Criminalmente existe, existe o aspecto moral e material. No criminal, ela procura a delegacia do consumidor, que fica ali próximo ao sambódromo. E no material, ela pode vir na comissão de defesa do consumidor. Nós vamos abrir uma reclamação e chamar esse profissional aqui. A questão do dano moral, ela vai ter que ir num juizado especial e ingressar com uma ação. Acompanhamos Darizes até o estabelecimento comercial. Insatisfeita, ela deseja reaver seu dinheiro de volta. Em poucos minutos de conversa com os proprietários, eles devolveram os 300 reais pagos pelo serviço. Foi sim, eu quero agradecer ao programa Existe Seu Direito, ao deputado Marco Rota, né, pelo serviço prestado a mim com muita rapidez. Eu gostei muito, muito obrigada mesmo. Aí, portanto, é mais um caso resolvido através do programa Existe Seus Direitos. Caso resolvido. Muito bem, a informação que nós temos é de que parece que foi um caso isolado, né, esse salão já atua há alguns anos na cidade de Manaus, nunca teve nenhum tipo de problema. E talvez a qualidade do produto ou o produto de forma exagerada tenha causado um sério transtorno à imagem dessa consumidora que pediu, através do nosso programa, a reparação. E como vocês viram na própria reportagem, ela tem outros caminhos, inclusive, a percorrer se isso for da vontade, se esse for o desejo dessa consumidora. E bastou a intervenção do nosso programa para que, rapidamente, ao menos o dinheiro que ela investiu na mudança do seu visual, que foi de 300 reais, pudesse, então, ser devolvido. Muito bem. Ontem e a semana passada eu falei a respeito desse caso, que essa cobrança de 10% no valor dos ingressos entre o Vasco da Gama e o Resende, ambos do Rio de Janeiro. Nós ontem oficiamos e intimamos a empresa Guichê Web, que fica na Rua Goiás, 3552, sala 1, andar superior em Votuporanga, interior do estado de São Paulo, para que compareça a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, a fim de que nós possamos, inicialmente, assinarmos um termo de ajustamento de conduta entre a Comissão de Defesa do Consumidor, chamamos a Delegacia do Consumidor e também o PROCON do Estado do Amazonas, para que juntos a gente possa, amigavelmente, amigavelmente, solicitar à Guichê Web a devolução do que fora pago de forma, sem qualquer tipo de justificativa, dessas pessoas. Diz que a empresa tem o seu custo operacional, é um problema da empresa. Nós, que compramos os ingressos, não temos nada a ver com essa cobrança de 10%. Isso é uma prática manifestamente excessiva, que configura, inclusive, abuso por parte dessa empresa, contraria o Código Nacional de Defesa do Consumidor, que diz, inclusive, que o prestador de serviço não pode, de maneira alguma, majorar o preço do seu serviço ou do seu produto, sem justificativa. E não é transferindo os custos administrativos do serviço da empresa ao consumidor, que ela não vai deixar de contrariar a legislação. Então, nós estamos, primeiramente, procurando o caminho do acordo e do diálogo. Se nós não conseguirmos lograr êxito, nós vamos até a esfera judicial para garantir que este abuso por parte desta empresa não se torne uma realidade no Estado do Amazonas. Aqui no Amazonas, nós temos legislação, nós temos órgãos de proteção e defesa do consumidor que não vão se curvar diante desta imposição. Não existe a obrigatoriedade do pagamento dessa taxa de serviço, mesmo porque a cobrança não assegura nenhum tipo de conforto ou de comodidade ao consumidor. Por exemplo, não foram entregues ingressos na casa do consumidor, ele não teve que esperar horas nas filas, como ocorreu na compra do ingresso do jogo do Vasco e do Resende. Houve muito transtorno, inclusive, na comercialização dos ingressos. Então, nós estamos oficiando a empresa. Espero que a empresa tome ciência do seu papel, que foi um papel de irresponsabilidade, de descumprimento às normas, de descumprimento às leis e, principalmente, de transgressão ao que determina o Código Nacional de Defesa do Consumidor. 12 horas e 37 minutos, hoje é 1º de abril. Mas pasmem que não é mentira e a gasolina fica mais cara no estado do Amazonas a partir desta terça-feira. Muitas pessoas estão revoltadas com esta situação porque muitos trabalhadores, muitos profissionais, utilizam o veículo como instrumento de trabalho. E, é claro, terão agora onerado o seu pagamento no final do mês. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Motta. A gasolina vai subir? Parece mentira, mas é verdade. Abastecer o automóvel vai ficar mais caro em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal a partir de hoje. O Amazonas está entre eles. Fala-se em um aumento de 22 centavos por litro. E você, consumidor, o que pensa sobre isso? Isso é um roubo. O povo brasileiro tem que se manifestar, que nem fizeram as manifestações, para poder abaixar o preço dessa gasolina, que isso é um absurdo. A gente paga os impostos, o governo não repassa, e assim cada vez vai ficando tudo mais caro também, né? A cesta básica. Vou vender o carro, mandar a pé, menino. Enquanto aqui o nosso vizinho aqui da Venezuela... Com 7 centavos você enche o tanque de um carro. Enquanto aqui está um absurdo no Brasil. Isso é um roubo. Quem depende da gasolina para trabalhar, a indignação é maior. A minha opinião a respeito desse reajuste é que haja um bom senso das autoridades, pelo menos para as pessoas que fazem trabalho com transporte urbano, terem uma situação melhor nisso. No dia 1º de abril, dia da mentira, o cidadão ainda tenta se iludir e pensar que é brincadeira. Mas é a mais pura verdade. Olha, hoje é 1º de abril, mas eu queria que essa verdade fosse mentira sobre esse aumento de combustível que já estava virando palhaçada em Manaus. Não tem quem aguentar de manhã. Quando nós vamos parar com esse preço da gasolina? É um roubo, um roubo, um roubo. Isso é subindo, subindo o salário, olha. Muito bem. O problema da gasolina no Brasil é a grande incidência de impostos que nós temos no combustível. Enquanto os governos não repensarem um pouco essa questão, porque quando aumenta combustível, aumenta tudo. Tudo está atrelado ao consumo e ao aumento do combustível. Quando aumenta o combustível, vocês vão ver agora, em cascata, uma série de aumentos, mais uma vez, afetando o bolso do trabalhador brasileiro. Alunos da escola municipal Rosina Araújo Moura, na zona norte de Manaus, estão desde junho de 2013 sem aula. Nós fizemos a reportagem, estivemos lá ouvindo os pais, entramos em contato com a Semed, que esse é o papel nosso também de tentar mediar esse conflito. E a denúncia é de que, desde 2013, muitos pais tentam conseguir, inclusive, a transferência dos seus filhos para outras escolas. E, segundo esses pais, a escola não concede a transferência. Os alunos correm um sério risco, e isso é muito grave, de perderem o ano de 2013 e também perderem o ano de 2014. Existem crianças de 7 anos de idade que estão matriculadas, que não sabem ler nem escrever. E a Prefeitura Municipal de Manaus, através de nota, assinou aqui com a gente um compromisso de que ontem a escola voltaria às suas atividades normais. Será que voltou? A reportagem da Amanda Mota e do Oliver Castro. No mês de junho de 2013, alunos do primeiro ao quinto ano da Escola Municipal Rosina Araújo Moura, localizada na Rua Francisco Queiroz, conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus, ficaram sem aula para que fosse solucionado um problema na rede de saneamento do prédio. Até o momento, os alunos continuam sem aulas. E os pais vieram ao programa denunciar. Para ver como é que vai ficar a situação dos nossos alunos, nossos filhos que tiraram daqui do Rosina e querem botar num prédio ali na Rua 12, que nem construída ainda não está. Em novembro do ano passado, quando os alunos da Escola Municipal Alexandrina Barros, no mesmo bairro, entraram de férias, a CEMED disponibilizou a estrutura física e os professores para as crianças do Rosina. Minha filha estudava aqui. Ela não sei por que transferiram ela para outro colégio, já estudando no sábado. Do sábado, depois só estudou o último mês, que foi o dezembro. Depois do dezembro, quando retornaram o colégio, das pessoas, os outros alunos, aí parou. E estão desde janeiro sem estudar. Ela não dá justificativa nenhuma à direção da escola. Diz que ela não tem nada a ver. Quem tem que ver com isso é o secretário. Então, a gente fica no disse e me disse. Eu não posso transferir ele para uma escola porque ele vai voltar para a primeira série. Eu não quero isso para ele. Eu já quero adiantar. Um apelo emocionado de mães que sonham em ver um futuro brilhante para os seus filhos. O meu filho diz, mamãe, eu quero estudar. Mas como? Não tem escola. É porque é chato, né? Não dá jeito de querer a escola e não tem. Meu filho, mãe, eu quero estudar. Só isso. Deputado Marcos Ota, nós estamos de volta. Ao conjunto Manoa. Hoje é 31 de março. E como prometido, nós estamos aqui para conferir de perto se a escola professora Rosina de Araújo Moura está funcionando. Mas como nós observamos, através das imagens, falta muito para ficar concluída. Vou conversar aqui com a dona Shirley, que acionou a nossa equipe de reportagem. Dona Shirley, na verdade, só promessas por parte da Semed até agora. É uma promessa, promessa, promessa. E a gente vai ficar com mais um ano nossos filhos sem estudar. A promessa é que hoje, dia 31 de março, a escola estaria funcionando. Funcionando já, mas nada feito. E aí, o que nós vamos poder fazer? Eu não tenho condição de botar no meu filho num colégio particular. Se eu tivesse, eu não estava nem aqui na frente de uma escola dessa. Muito bem, nós estamos aqui de posse de duas notas. A primeira, a nota que diz o seguinte. A Secretaria Municipal de Educação, Semed, informa que as aulas da escola municipal professora Rosina Araújo Moura, localizada no Conjunto Manoa, Zona Norte, estão previstas para começar no dia 31 desse mês. Além do reparo da fossa da instituição, a unidade de ensino está recebendo reparos na rede elétrica, construção de novos banheiros e refeitórios. A Semed ratifica que as obras já estão em fase de conclusão. Bom, ontem foi dia 31. O Oliver retornou até o Conjunto Manoa para ver a situação dessa escola, que está com as suas atividades suspensas desde junho de 2013. Vai completar agora um ano. Nós estamos falando de nove meses, uma instituição municipal de ensino sem prestar o serviço à comunidade. Os pais já tentaram transferência e lhes é negada a transferência. Os alunos estão com nove meses de prejuízo. Não sabem como vai ficar o ano de 2013. Não sabem como vai ficar o ano de 2014. Ninguém consegue resolver esse problema. E mais, crianças de sete anos de idade que estão sem ler e sem estudar, não sabem ler nem escrever. Crianças de sete anos de idade na rede pública municipal não sabem ler nem escrever exatamente por conta desta situação vexatória e vergonhosa por parte da Semed. Agora, a Semed manda uma outra nota. A Secretaria Municipal de Educação informa que as chuvas das últimas semanas atrasaram o cronograma de obras de adequação do prédio onde funcionará a escola municipal professora Rosina Araújo Moura, localizada no Conjunto Manoa, Zona Norte. O início das aulas está previsto para o dia 14 de abril. É a nova nota que envia ao programa Exija Seus Direitos, a Secretaria Municipal de Educação, a Semed. Nós vamos juntando nota aqui no programa. Nós vamos juntar todas essas notas até que alguém tome vergonha e resolva o problema dessas crianças. Ou nós vamos terminar também o ano de 2014 com esta situação vexatória e vergonhosa para uma secretaria que, primeiro, não tem sequer palavra, não honra sequer a palavra empenhada. Notas oficiais dão conta de que ontem o problema seria solucionado. Agora será no dia 14 de abril. Nós vamos, o Oliver vai instalar dia 14 de abril também para verificar se desta vez esta situação que coloca em xeque, inclusive, a política educacional do município de Manaus, se dessa vez o compromisso será honrado. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da nossa audiência. E na sequência, as irmãs Socorro e Conceição comandando o Câmara 13. Uma boa tarde e um bom jogo a Barcelona e Atlético de Madrid. Que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã. Compromisso e competência, todo dia na TV Fala sempre a verdade, dou em quem doer Com mesmo a fé, amor e respeito, como na primeira vez Exigiu seus direitos, ele sempre fez O seu coração está no tom da solidariedade Com seus braços sempre abertos para reencontrar Seu amor é forte para sofrer amanhã dor Feito rota da esperança para te ajudar Marcos rota, Marcos rota, Marcos rota, sempre escuta os dois lados De quem tá certo ou errado Fazendo assim, vem falando